Em clima de Copa do Mundo, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí, EMOP, realiza ações que visam aumentar o número de doações. Yara Alves, fisioterapeuta, é doadora há 5 anos e revela que é preciso respeito ao ato de doação. Constantemente vejo a necessidade dos pacientes internados de sangue. Então, isso me motiva a sempre estar tanto trabalhando para eles como vindo a sangue. Para Antônio Lages, diretor do EMOP, é preciso chamar a atenção do público e garantir uma maior demanda de bolsas de sangue. Pois com a realização do Mundial no Brasil, é necessário atender ao plano de contingência dentro e fora do Estado. Essa campanha de sensibilização, ela é diária, continua os 365 dia de ano. Doando, onde a equipe de captação de doador, ela vai a associações de bairro, a colégios, a igrejas, entende? A grandes empresas, a universidades, a faculdades, entende? Faz o contato inicialmente, vai uma pessoa do EMOP, faz o contato, marca-se o dia e, posteriormente, nós vamos, com toda a equipe, fazer essa coleta de sangue. O resultado tem sido extremamente positivo, não só em Teresina, como também em todas as cidades onde a gente faz esse trabalho. Percebendo a força das redes sociais, o EMOP realiza uma campanha interativa, que utiliza o Facebook para sensibilizar os doadores. A expectativa é um aumento em cerca de 30% no número de doações. O vendedor Enoque de Brito realiza pela terceira vez doação de sangue e afirma que, por ter necessitado, sabe da importância de realizações dessas campanhas. Na minha família precisou a gente fazer essa doação e aí essa importância, né, da gente estar fazendo a doação, não só quando precisa, né, na família, mas também voluntariamente, né, porque são muitos acidentes, muitas pessoas que necessitam e essa importância, né.